Você sabia que às vezes o Senhor nos testa, Ele já sabe o que Ele vai fazer, mas Ele quer nos testar, e às vezes muitos de nós acabam sendo reprovados diante do teste, como assim? Quando uma porta se fecha para você, como é que você se comporta? Quando um milagre acontece, como é que você se comporta? Tem crente que fica agoniado, quando termina o culto ele diz, ah não, eu tinha uma bênção para contar, um milagre para contar, ô meu, fique tranquilo, no próximo culto você conta o milagre? É porque é milagre, é milagre, eu quero contar o milagre, que maravilha que Jesus fez, ele foi um milagre da minha vida, e milagre não pode esconder, milagre tem que ser contado, mas passa-se um dia, aí o Senhor lhe diz, vou fazer um testinho com ele, com ela, aí põe ele e ela na prova, você está entendendo? Aí o mesmo crente chega no culto, já logo baixa a cabeça, fica quietinho ali, e já fica meio que chateado com Jesus, aí se alguém diz, vamos ouvir fulano, ele diz, hoje, hoje não, você está entendendo? Já quer ficar se isolando, já quer ficar se esquivando, quer ficar de canto, por quê? Porque Deus está fazendo um testinho com ele, por que é que Deus está fazendo um testinho com ela? Queridos, a questão de sermos provados, não significa que Deus nos colocou na prova, para nos reprovar, não, depois desta prova tem vitória, depois desta prova tem milagre, depois desta prova tem banquete, mas permaneça firme e confiante em Deus, porque ele sabe muito bem o que ele está fazendo Uma multidão de quase 5 mil homens, aí o mestre pergunta, ô Felipe, irmão, vamos para um linguajar mais claro, Felipe, será que tem uma padaria por aqui que venderia uns pães aí para nós alimentar essa multidão? Quase 5 mil homens, e os historiadores frisam fora crianças e mulheres, imagina onde é que a gente vai conseguir tanto pão? Aí a Bíblia diz que Felipe toma fala e diz assim, e respondeu lhe dizendo, 200 denários, 200 denários, não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço Você está entendendo? E outras palavras, nem 200 denários compraria a quantidade que daria para cada um comer, nem que fosse um pedacinho, ou seja, fora de lógica, impossível Não tem, irmão, nem se reunisse todas as padarias do DF e as do Goiás e dissesse assim, agora, neste momento, nós precisamos aqui de mais ou menos 5 mil pão E é para agora, não tem que fazer encomenda, não tinha esse negócio de encomenda não, o negócio tinha que ser naquela hora Não tinha, mas Jesus já sabia o que ele iria fazer Aí no versículo 5, aí responde assim, e diz, versículo de número 8 diz assim E outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse assim, aqui está um rapaz Que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Em outras palavras, Jesus, tem um rapazinho aqui, que ele tem 5 pães e ele tem 2 peixinhos Mas o que que adianta? Qual a diferença vai fazer isso? Numa multidão dessa de quase 5 mil homens Aí Jesus, naquele momento, se levanta e disse assim, mandem o povo assentar-se Manda o povo assentar-se Irmãos, na geração de hoje, 5 mil pessoas Se Jesus dissesse assim, pode todo mundo sentar aí Sentem, os discípulos, sentem, porque o mestre vai servir vocês Irmão, muita gente se levantaria e diz, eu vou embora É ruim, hein? Só tem 5 pães e 2 peixinhos Outra questão, nós aprendemos com o rapaz E rapaz, o que tinham 5 pães e os 2 peixinhos? Porque se fosse nos dias de hoje, com a falta de fé que muitos têm Ele diria, não, quer saber, eu dar meus 5 pães e os meus 2 peixinhos? Dou não Outros poderiam até fazer, eu vou me esquivar no cantinho E vou comer logo os 5 pães e vou comer os 2 peixinhos Que se alguém for passar fome aqui, que passe eles e não eu Mas não, o pouco que ele tinha, estava prestes a se transformar, hein? O que eram esses 5 pães e 2 peixinhos na mão daquele rapaz? Simples pães, simples peixes Mas a partir do momento que foi colocado nas mãos de Jesus A situação foi completamente de fé Nós entendemos com isso, o que nós temos O que Deus tem nos dado Nas nossas mãos é uma coisa Nas mãos de Deus é outra coisa Irmão, Deus não perde para ninguém Deus não perde para ninguém Lembra de Salomão quando assumiu o reinado? Mandou sacrificar mil cabeças de boi ao Senhor E quando termina de sacrificar, ele vai para casa Eu imagino o peito estufado, cabeça erguida, dizendo Rebentei, rebentei Dei tudo que eu tinha oferecido ao Deus Todo-Poderoso Eu imagino o Senhor olhando de cima para baixo Dizendo, ah, tadinho de Salomão Está pensando que me surpreendeu? Vou mostrar para ele que quem surpreende alguém aqui Sou eu que surpreendo o meu povo Na mesma noite Não esperou nem chegar amanhã Na mesma noite O Senhor lhe apareceu e disse Salomão Pede a mim O que tu quiseres E eu te darei O que que Salomão pediu? Hã? Se fosse nos dias de hoje Será que alguém pediria isso? Hã? O Senhor quer um aumento de salário O Senhor quer um emprego bom Você está entendendo? O Senhor quer um esposo igual o Brad Pitt Não é assim? Tan Cruze É, ué Vai deixar de carregar aquela cruz lá de casa, Senhor? Eu quero trocar a minha coroa por uma cruz Outros diriam assim, né? Não é desse jeito? Pediriam coisas limitadas Passageiras Mas eu disse, Senhor Dá-me sabedoria e conhecimento Para conduzir o povo Aí o Senhor diz Ah é, quer sabedoria e conhecimento? Então vou lhe mostrar Que muito mais tenho para lidar Do que você oferecer a mim Através da sabedoria e conhecimento Tornou um dos homens mais prósperos Da face Da terra Então quando foi entregue os cinco pães E os dois peixinhos Na mão de Jesus A primeira coisa que Jesus fez Foi Da graça Jesus tomou os pães E deu graça E repartiu O que é que Jesus fez? Deu graça A primeira coisa que Jesus fez Foi Da graça O que é da graça? Gratidão Apresentará ao Senhor Apresentou ao Pai E naquele momento Ele estando todos sentados Jesus mandou servir E os discípulos pegaram o cesto Porque após Jesus dar graça ao Pai Ele partiu E quando ele partiu Começou a multiplicação E os discípulos Cada um pegam o cesto E saem Distribuindo Dentre aquela grande multidão Eu imagino Jesus olhando E eles estão servindo Eles estão servindo Eles estão servindo E parece que não parava mais de servir E naquele momento A Bíblia diz no versículo de número 12 Depois Que todos Receberam O suficiente Para Comer Disse aos seus discípulos A juntar os pedaços que sobraram Que nada seja Despeza E a Bíblia diz Que ainda sobrou Doze cestos Cheios Este é o Deus Da multiplicação Nós precisamos Aprender com Jesus Nós precisamos Aprender com esta passagem Bíblica Se Deus cuida De uma multidão Que nem servia a Ele Imagina o que Ele pode fazer Na vida de alguém Que busca Que serve Que clama Que se empenha Que se dedica Em prol da obra de Deus Não entendeu? Eu vou lhe explicar Deus marcou esta noite Para te dizer Fique tranquilo Permaneça firme Permaneça confiante em Deus Ele está cuidando De todos os detalhes Da sua vida Se você permanecer fiel O que está faltando hoje Amanhã Deus vai multiplicar Vai fazer soprar Vai trazer fartura Para lhe abençoar Em sua presença Vem, 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 vem Legenda Adriana Zanotto